Atenção galera, começa agora o programa Sábado Show. Um programa alegre, descontraído, com muitas músicas, entrevistas, bate-papo, muita gente bonita, com forró arretado pra você. E a festa fica por conta da querida Vani Ferro. Programa Sábado Show. Todos os sábados, às dezessete horas, você tem um encontro marcado aqui na TV Sinec. www.tvsinec.com.br Oi gente, cheguei. Boa tarde galera linda, boa tarde São Paulo, boa tarde Brasil, boa tarde a todos que estão ligadinhos aí, curtindo a TV Sinec através do site que é www.tvsinec.com.br e também a galera do Face que tá acompanhando o nosso programa, né? O programa Sábado Show com a Liguinha Vani Ferro. Sejam todos bem-vindos galera. É, hoje o programa tá recheado de coisas boas, hein? Tá top, top, top. E eu convido todos vocês aí pra ficar comigo até às 18 horas, hein gente? É isso mesmo. Hoje a gente tem a presença aqui de Calmax, o garotão, Algodão do Forró Sigoro Velho, Nunes Ribeiro, Valentim Souza, Colin Lopes, né? Fernando Greik, aí tem Ana Clara, tem Mirela, tem a Érica, tem o Pedro, é, Lúcia e Silva divulgações, Léo Poeta, é, isso mesmo. Quero dar uma boa tarde pra minha patroa e meu patrão, é, Andréia e Rodolfo, que tá ligadinho lá, deixa eu ver se essa galega aí vai fazer bonitinho o programa hoje. E a Janaína, é claro, né? Sem a Janaína o programa não anda, né gente? É, é isso mesmo. Bom, vamos começar o programa hoje diferente, é, sabe por que é diferente? Vou mostrar pra vocês. Roda aí galera, esse vídeo maravilhoso, que nem eu sei. Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário, feliz aniversário, nesta data tão querida. Hoje é o seu dia, curta com alegria, que Deus te ilumine a todo segundo. Nós todos te amamos, por isso desejamos, toda a felicidade deste mundo. Que todos os seus sonhos tornem realidade, que Deus te ilumine e te ajude. Só o teu que interessa, no resto não tem pressa. Seja sempre assim, ô Gold. Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra Léo Poeta, que completou mais uma primavera ontem. Antes de ontem, antes de ontem, dia 11. Verdade, é verdade. Dia 11. Foi dia 11. E olha, esse vídeo ficou top. Lucy Silva, divulgações que fez. Obrigada minha flor, nem eu sabia, hein? Produção de Lucy Silva, no meu 22º aniversário, completei 22. Que lindo. Então é isso, parabéns pra vocês, saúde, paz, amor e felicidade. Sucesso sempre, meu amor. Valeu. Show de bola. E bora, 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 bora. Bora de música, vamos. Não dá pra perder tempo. E já começou a dar calor, começou a esquentar. Gente, é com muito prazer que eu apresento essa pessoa maravilhosa. É um amigão da gente. Um grande cantor, um grande compositor. É uma pessoa super 10. 10 não, ele é nota mil. A gente adora ele, adora o trabalho dele. E é a primeira vez que ele está vindo no Sábado Show. Ele já veio aqui na TV Cinec, ele faz parte aqui também, sempre está aqui cantando. Mas o meu programa é a primeira vez. Então, com vocês, Algodão do Forró Seguro Véio. Ei, que coisa linda. Estamos juntos no escurado. Vamos aí. Vamos aí. Chega aí. Você vai se apaixonar, todo mundo vai dançar. Entra nessa festa, não pare de dançar. Acelera o coração, já virou paixão. É o seguro velho, estourado na patria. É o seguro velho, estourado na patria. Vai dançar, vai dançar. É o seguro velho, estourado na patria. Segura o pé, segura o pé. A galera é direto do forró da Mateu Pei. Você vai se apaixonar, todo mundo vai dançar. Entre nessa festa, não pare de dançar Acelera o coração, já virou paixão É o seguro velho, estourado meu patrão Em meleixo, em meleixo Vai dançar, vai dançar Em meleixo, em meleixo Vai dançar, vai dançar Em meleixo, em meleixo Vai dançar, vai dançar Em meleixo É o cordão do forró, senhor velho, ao vivo no sábado show galera É bom demais Do jeito que ela faz, comigo nem que faz Amor sapatinho, não mande querendo mais Do jeito que ela faz, comigo nem que faz Amor sapatinho, não mande querendo mais Do jeito que ela faz, comigo nem que faz Amor sapatinho, não mande querendo mais Do jeito que ela faz, comigo nem que faz Amor sapatinho, não mande querendo mais É o amor, gostoso e sapatinho Amor sapatinho, não mande querendo mais Você é a mulher que me satisfaz E me deixa E me deixa querendo mais Faz, 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 que tá bom demais Faz daquele jeito que só você faz Faz, 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 que tá bom demais Faz, 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 que tá bom demais Faz daquele jeito que só você faz Faz, faz, que tá bom demais Faz daquele jeito que só você faz Segura foi O jeito que ela faz, comigo nem que faz Almoço, sapatinho, mamãe nem querendo mais O jeito que ela faz, comigo nem que faz Almoço, sapatinho, mamãe nem querendo mais É o amor gostoso e sapatinho Na cama, cheia de carinho Você é a mulher que me satisfaz E me deixa querendo mais Faz, faz, que tá bom demais Faz daquele jeito que só você faz Faz, faz, que tá bom demais Faz daquele jeito que só você faz Faz, faz, que tá bom demais Faz daquele jeito que só você faz Faz, faz, que tá bom demais Faz daquele jeito que só você faz Show de bola e algodão Algodão do Forró Seguro Velho É um prazer ter você aqui com a gente O prazer é meu, Vânia, em reencontrar vocês Fazer um tempo que a gente não se via Hoje de volta encontrar você A Ana, você também É muito bom reencontrar vocês Prazer é todo nosso, com certeza Você foi pessoas que pintaram na nossa vida E só nos ajudaram na nossa carreira Através de divulgação Hoje eu tenho a agradecer a você Pelo que você fez por mim A gente tá junto sempre misturado Claro, que a gente não pode Tá junto sempre, né galera Devido às correrias do dia a dia, né Mas o importante é o que tá aqui No coração, né A gente tá distante Mas tá aqui na mente e no coração E é um prazer ter vocês Amigo bom, aquele que não tá junto Toda hora Amigo bom, aquele que é amigo Mesmo ausente Mesmo distante e ausente Isso mesmo, falou bonito, hein Falando rapidinho Essa musa tá sendo gravada Por Cid do Estecrado Essa agora faz que é bom Faz desse jeito Cid do Estecrado Tá gravando Vou deixar aqui um telefone Se alguém quiser fazer um chute com a gente Liga pra nós É 9-7626-6344 9-7626-6344 Olha aí, que maravilha Então, quem quiser contratar Algodão do Forró Seguro Velho Ou quem quiser também De repente querer gravar a sua música Né, Algodão? É, nós estamos prontos É só entrar em contato Composições Sim, com certeza Ivone Eu vou deixar já que eu tô me despedindo de você Deixar um abraço aqui E feliz hoje pelo retorno Que o Max falou que vai retornar É, eu fiquei muito feliz Foi a melhor notícia que eu recebi Pra falar a verdade no domingo Obrigado, hein Estamos juntos sempre O Algodão É, Léo Poeta gravou uma música Linda, linda, linda E o lançamento do CD do Léo Poeta Será dia 7 de setembro E Algodão com certeza vai estar junto lá Tô cancelando o show em Campo do Jordão Pra estar junto do meu amigo Léo Poeta Vou cancelar Com certeza Esqueci, marquei Vou ter marcado com o Léo Então vou falar pro rapaz Pra gente estar presente Mas vai ser um prazer Algodão, obrigada meu querido Obrigado você Eu peço que Deus te abençoe Em 30 de setembro tô caindo fora Valeu, bom show pra você Olha aí, gente E o meu amigo Léo Lacerda já chegou Que maravilha Hoje o programa tá corrido, hein, gente Não vou nem falar muito Bom, agora Vocês viram aí Nosso amigo Algodão do Forró Seguro Véio Vocês viram aí o videozinho Com os parabéns, né Pra Léo Poeta Uma homenagem da TV Sinec De todos que fazem parte da TV Sinec Quem fez o video Foi a nossa amiga Lucy Silva Divulgações E agora com vocês Pela primeira vez Aqui no Sábado Show Essa pessoa maravilhosa Grande cantor Grande compositor Faz parte da Nova FM em São Paulo Faz parte do Explosão do Sucesso Sabe quem é, galera? É ele Fernando Greik Seja bem-vindo, meu querido Oi, oi, oi Obrigado Bora, Brasil Obrigado TV Sinec Obrigado Léo Poeta Vani Ferro Brigadu Se bora Me leva meu amor Me leva É que eu não quero ficar sozinho Sem os seus carinhos Sem o seu xodó Amor igual ao seu No mundo não existe Sem você, amor Sou um homem triste Sou um peixe fora d'água Passarinho sem voar Sou aquela cajueira Que não jorra para o mar Amor igual ao seu No mundo não existe Sem você, amor Sou um homem triste Sou um peixe fora d'água Passarinho sem voar Sou aquela cajueira Que não jorra para o mar Então vem, amor Vem me dizer que sim Quero você pra mim Vem me ajudar Então vem, amor Vem me dizer que sim Quero você pra mim Vem, que eu preciso te amar Amor igual ao seu No mundo não existe Sem você, amor Sou um homem triste Sou um peixe fora d'água Passarinho sem voar Só aquela cajueira Que não jorra para o mar Amor igual ao seu No mundo não existe Sem você, amor Sou um homem triste Sou um peixe fora d'água Passarinho sem voar Só aquela cajueira Que não jorra para o mar Então vem, amor Vem me dizer que sim Quero você pra mim Vem me ajudar Então vem, amor Vem me dizer que sim Quero você pra mim Vem, que eu preciso te amar Então vem, amor Vem me dizer que sim Quero você pra mim Vem me ajudar Então vem, amor Vem me dizer que sim Quero você pra mim Vem, que eu preciso te amar É isso aí, brigado, brigado Show de bola, Fernando Greik ao vivo no Sábado Show Obrigado, André Estamos juntos Simbora, está sendo filmado E essa vai pra todo o meu Brasil Está sendo filmado Não adianta fugir Fugir de mim é mancada Foi nesse filme que eu descobri O quanto eu te amo O quanto eu te quero Se esse amor é meu É esse amor que eu quero Não tenha medo de mim Não sou nenhum furacão Sou dependente desse amor Por isso que sou escravo dessa paixão Seu olhar me domina Me deixa com emoção Com esse corpo sedutor Por isso que sou escravo dessa paixão A seu olhar Em meu olhar São marcas de amor Quero seus beijos Matar meus desejos No paraíso desse amor No paraíso desse amor Bom dia, irmão Bom dia, irmão Obrigado, Brasil Simbora Está sendo filmado Não adianta fugir Não adianta fugir Fugir de mim é mancada Foi nesse filme que eu descobri O quanto eu te amo O quanto eu te amo O quanto eu te quero Se esse amor é meu É esse amor que eu quero Não tenha medo de mim Não sou nenhum furacão Sou dependente desse amor Por isso que sou escravo dessa paixão Seu olhar me domina Me deixa com emoção Com esse corpo sedutor Por isso que sou escravo dessa paixão A seu olhar Em meu olhar São marcas de amor Quero seus beijos Matar meus desejos No paraíso desse amor A seu olhar Em meu olhar São marcas de amor Quero seus beijos Matar meus desejos No paraíso desse amor A seu olhar Em meu olhar São marcas de amor Quero seus beijos Matar meus desejos No paraíso desse amor Bom demais! Obrigado aí a todos Internautas Obrigado! Show de bola! É Fernando Greik! Boa tarde meu amigo Fernando Greik Como que faz? É 11 São Paulo lógico É 9 9363 8599 Maravilha! Maravilha! Manel Fonseca Show de bola! Então vocês aí Que quiser contratar O nosso amigo aqui Para ir aí Animar sua festa Entra em contato E se você esqueceu Não lembra Pode entrar em contato Com a LPV Produções e Eventos Isso! Pode! Chama a gente aí No 011-94856 8395-019-98149 E a gente com certeza Fala, conversa Com o nosso amigo Fernando Greik Ele entra em contato E vai aí Animar sua festa Não é verdade? Fernando Greik Muito obrigada Eu quero mandar um abração Para os internautas Todos aí Do Brasil e do mundo Um abração lá Para Jaguaribá No Ceará A cidade Natal Um abração para vocês aí Tudo de bom Tchau! Valeu! Fernando Greik Até a próxima Se Deus quiser Valeu! Obrigado! Olha, Fernando Greik Passando aqui No sábado show Bom demais, né? Eu quero aproveitar E mandar um beijão aqui Para as rabibas As minhas rabibas aí Do grupo Tote A Kika A Thay A Thalia O Cleiton Fabiana A Jéssica O Ítalo Um beijo para todos vocês Gocan Beijo para você Então é isso Gente Esse é o sábado show E agora Com vocês É a primeira vez Que você vem Que ele vem no meu programa É a segunda Segunda vez Segunda vez Que ele vem aqui Participar do meu programa Ele também faz parte Da TV Cinec Está sempre aqui Nas programações Que tem aqui E pela segunda vez Nosso amigo Colin Lopes Cantando e encantando Valeu Encosta sua cabecinha No meu ombro e chora Encontra logo suas mágoas Todas para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Quem não vai embora Quem não vai embora Quem não vai embora Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Quem não vai embora Quem não vai embora Porque gosta de mim Amor Eu quero o seu carinho Porque Eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Beijo pra todos vocês Viu, Lucia? Beijo A minha Vani Beijo Marmãe Um grande abraço Encontra sua cabecinha No meu ombro e chora Encontra logo suas mágoas Todas para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Quem não vai embora Quem não vai embora Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Quem não vai embora Porque gosta de mim Amor Eu quero o seu carinho Porque Eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Não sei se a saudade fica Se ela vai embora Porque gosta de mim Porque gosta de mim Oba, 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 oba Essa insônia que nunca me deixa dormir E o meu coração grita Quero ouvir sua voz Não tenho mais o seu falar em meu ouvido Mas deixo esquecer o que houve entre nós Baby Aquele vento passou Recordação que ficou Como um quadro pintado sem Baby Depois que tudo acabou Somente o que seu corpo deixou Nossa triste cicatriz e amor Tirei seu nome escrito Da parede Pra não mais lembrar Que amei você Em sonho ainda sinto Aquele beijo em meu rosto Menina como é que posso te esquecer Baby Aquele vento passou É coração que ficou Como um quadro pintado sem cor Oh baby Depois que tudo acabou Somente o que seu corpo deixou Nossa triste cicatriz e amor Tirei seu nome escrito da parede Pra não mais lembrar Pra não mais lembrar Que amei você E em sonho ainda sinto Em sonho ainda sinto Aquele beijo em meu rosto Menina como é que posso te esquecer Oh baby Aquele beijo em meu rosto Aquele beijo em meu rosto E em sonho ainda sinto Aquele beijo em meu rosto Aquele beijo em meu rosto Aquele beijo em meu rosto Colin Lopes, boa tarde, meu querido. Boa tarde, que satisfação estar aqui com você, com toda essa... O prazer é todo meu, com certeza. Andréia, mil maravilhas. Muito bem, seja muito bem-vindo mais uma vez. Você faz parte da casa, com certeza, desse programa. Eu te agradeço, agradeço a todos, agradeço a Lucy, todo mundo que está aqui, Valentim aqui, também, o Léo, todo mundo, olha, um beijão para todo mundo aí, viu? Maravilha, Colin. Colin Lopes, como que andam as coisas, tudo bem? Tudo bem, muito dinheiro no bolso, né? Olha que maravilha, saúde, esclarejando saúde, né? Deixa eu acabar de comprar, dos outros, não no meu. Ah, tá, eu estava feliz já. Olha que maravilha. Loguinho vai ter muito dinheiro no meu bolso. Se Deus quiser. Eu vou tomar emprestado, pessoal, sou da Lucid, tudo aí, ó. Pronto. Eu vou ganhar esse dinheiro e eu prometo emprestar para você. É assim que eu quero. Colin Lopes, maravilha. Obrigado. Precisa ir agora fazer um especial na rádio, lá na Nova FM. Eu já prometi várias vezes, né? Estou aguardando você. Olha, eu estou saindo daqui agora, tem que correr para trabalhar, eu vou para o interior ainda. É corrido, não, a gente entende, a gente entende. A vida de artista não é fácil, não, gente. Vocês pensam o quê? A artista, a gente brinca, né, de cantar. Agora, a artista, são eles que estão aí, olha. É, olha, está brincando. Olha, está brincando. Conhecer um pouco mais o trabalho de Colin Lopes, você tem Facebook, Instagram? Tenho. Ó, meu Facebook é Colin Lopes. O Lopes é com Z, viu, gente? Colin Lopes, oficial, arroba gmail.com. E meu telefone para show, para contato é 995-475-715. Também posso falar com você, viu? LPV Produções e Eventos. Isso, com você, o Léo ali, olha. Isso. 011-94856-8395, é o da LPV. Isso, isso. Aí tem o 019-981-493641. Caso você não guardou aí, não decorou o telefone do nosso amigo Colin Lopes, entre em contato com a LPV Produções e Eventos. Colin. Estamos juntos. Juntos e misturados, sempre com certeza. Obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço, agradeço a todo mundo, a Lucie, o poeta, a André, que fica aí, olha, fazendo essas imagens bonitas para a gente. A menina ali, olha, do som. Janaína. E todos vocês, a Janaína. E todos vocês, gente. Um beijão para todo mundo. Fica com Deus, tá? Valeu. Até o final de semana. Tchau, tchau. Obrigada, Colin. Beijo, vai com Deus, meu querido. Obrigado. Colin Lopes, galera, passou por aqui. Bom demais. O programa hoje está topado, hein? Não dá tempo nem de falar. É, estourou, estourou. Bom, antes eu quero aproveitar e mandar uma abração aqui para o meu amigo Lino Produções e Eventos da Casa do Sargento. Abraçar toda a galera que faz parte da Casa do Sargento, né? Que está sempre nos recebendo super bem. Você aí que não tem onde ir no final de semana, quer ir para uma casa, prestigiar uma boa música, comer bem, beber bem, ser bem atendido, vai lá na Casa do Sargento. Rua Escoveiro, número 199, no bairro Cambuci, Casa do Sargento, uma das melhores casas aqui de São Paulo, hein, galera? Lembrando que dia 7 de setembro vai ter o lançamento do CD 2019 do Léo Poeta. E vocês aí são os nossos convidados, hein? Quero ver todo mundo lá. Vai ter bastante novidades, tá? Vai ter sorteios, é. Eu estou aqui planejando já, estou quase ficando louca, careca, né? Me descabelando. Porque não é fácil, não, correr atrás disso. Então, é isso. Beijo, Lino. O nosso amigo Sandro Becker, que está acompanhando a nossa live. Beijo para você, meu querido. Um beijão para toda a galera da nossa live. Beijo para todos vocês que estão acompanhando aí através do site também. Bom, gente, é o seguinte, é com muito prazer que eu trago essa pessoa maravilhosa, um grande cantor, compositor. Ele ficou afastado um pouco dos palcos, né? Estava cuidando da saúde e tal. E agora ele voltou com tudo, hein? Está vindo muitas novidades aí. Então, é com muito prazer que eu apresento ele aqui no Sábado Show pela primeira vez. Sabe quem é? Calmaques, o garotão! Calmaques, o garotão! Calmaques, o garotão! Calmaques, o garotão! O garotão, o garotão! Então, se bora, meu patrão! Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela. Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela. Eu nunca mais vou fazer amor com ela. Eu nunca mais vou fazer amor com ela. Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela. Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela. Eu não quero mais, vou fazer amor com ela Eu não quero mais, vou fazer amor com ela Ela diz que vai embora, que de mim não gosta mais Eu também sei, que não amo ela mais Olha meu amor, você pode ir embora, que eu não tô nem aí Eu não te quero mais, olha meu amor Você pode ir embora, que eu não tô nem aí Eu não te amo mais, ela quer me deixar Eu também vou deixar ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Eu não quero mais, eu vou fazer amor com ela Eu não quero mais, eu vou fazer amor com ela Estou louco, é Calmax, o garotão, o garotão, o garotão Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Eu não quero mais, vou fazer amor com ela Eu não quero mais, vou fazer amor com ela Ela diz que vai embora, que de mim não gosta mais Eu também sei, eu também sei, que não amo ela mais Olha meu amor, você pode ir embora, que eu não tô nem aí Eu não te quero mais Olha meu amor, você pode ir embora, que eu não tô nem aí Eu não te amo mais Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Eu nunca mais, eu vou fazer amor com ela Eu nunca mais, eu vou fazer amor com ela Foi você que não quis mais Foi você que desistiu de viver essa paixão Não sei, onde foi que eu errei O que eu deixei faltar, pra tudo se acabar Diz pra mim o que eu tenho que fazer Diz pra mim o que eu faço pra te ter Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver com esse amor O que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver com esse amor O que eu guardei só pra você Só pra você Foi você que não quis mais Foi você que desistiu de viver essa paixão Não sei, onde foi que eu errei O que eu deixei faltar, pra tudo se acabar Diz pra mim, diz pra mim o que eu tenho que fazer Diz pra mim o que eu faço pra te ter Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver com esse amor Vem viver com esse amor O que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver com esse amor O que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver com esse amor O que eu guardei só pra você Só pra você É que eu gosto O garotão, o garotão Estourou, estourou É sucesso Estourou Bom demais Zé Calmaques Boa tarde, meu querido Como é que tá? Tudo bom? Tudo bem, melhor agora com você aqui Oxi É um prazer imenso te receber aqui no Sábado Show Estou muito feliz que você voltou para os palcos aí Arrebentando Não, e eu quero agradecer especialmente a toda a família Porque assim, é um projeto, é um processo complicado Sim, sim Eu não posso explicar, se eu for explicar aqui não passar o dia todinho Mas graças a Deus eu tô aqui hoje, fazendo parte dessa festa Primeira vez no seu programa, quero agradecer demais pelo carinho E é um prazer imenso ter você aqui Agradecer pelo carinho seu, da Vani, da Lucie, do Léo De todos É de todos, é muita gente É complicado, se tá nome, já fica complicado Verdade O Valentim também, que já me trouxe aqui no programa dele Sim, com certeza Obrigado pelo carinho E estamos de volta à Torna Com certeza Já vem quatro músicas a partir do mês que vem Olha aí, galera Quatro músicas novas o mês que vem com clipe Vai vir com clipe agora Aí sim vai ser show, hein Vai vir com clipe agora, vai ser com clipe Aí vai ser show de bola Vamos jogar nas plataformas lá Vai ser tudo Sim Quem quiser, inclusive quem quiser contratar o show de Carl Max, o Garotão Tem o particular, né Do Algodão, que é empresário Eu não lembro o contato dele É, 8737-7141 Ou LPV Produções e Eventos 011-948-568-395 Ou 019-981-493641 E com certeza a Carl Max vai aí animar a sua festa Você viu que ele é show de bola, né Não, e com certeza Pode ter certeza que daqui pra frente o processo vai ser pra frente Pra frente, crescer em nome de Jesus Amém É isso mesmo Obrigado pelo carinho Quero agradecer a todos que estão aqui Obrigada, o senhor que agradeço Vou abrir essa porta mais uma vez pra mim Você faz parte de casa sempre, com certeza Obrigado pelo carinho E tô muito feliz de ver você aí novamente Toma aqui, nativa Basteirando a gente Fazer igual a outro É um prazer imenso Seguro, vem que o novo tá chegando É Valeu, Carl Obrigado, obrigado, velho Obrigada Vamos embora Que o tempo ruge É isso aí, galera Chorou O garotão passou aqui pelo sábado show E dê aquele showzaço, né Então é isso E agora com vocês, galera Essa pessoa maravilhosa, né Pela segunda vez está fazendo parte aqui Participando do programa Sábado Show É Cantor, compositor Canta e encanta Canta com vocês Léo, Léo Lacerda Léo Lacerda Sempre romântico E aí, Léo Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Invente uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz Olhar teus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço Mesmo um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre o amor Nos deixa mudo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Meu amor Eu acho que estou gostando De você Mas você não percebe Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe Por quê? Invente uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz Olhar teus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço Mesmo um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre o amor Nos deixa mudo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Só queria te dizer Te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Léo Lacerda Obrigado, obrigado Léo Lacerda Eu tô na sua vida Quando você me olha Eu fico encabulado Meu coração dispara Eu fico do seu lado Cerveja Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas se fecho os olhos Te vejo Os meus amigos falam que eu tô diferente É que a paixão É que a paixão confunde A cabeça da gente Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas se fecho os olhos Te vejo Amor que bate e fica Eu tô umas liritas Eu tô, eu tô, eu tô na sua vida Amor que bate e fica Eu tô umas liritas Eu tô, eu tô, eu tô na sua vida Léo Lacerda No sábado show Ao vivo Alô, Lucie Quando você me olha Eu fico encabulado Meu coração dispara Eu fico do seu lado Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas se fecho os olhos Te vejo Os meus amigos falam que eu tô diferente É que a paixão confunde A cabeça da gente Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas se fecho os olhos Te vejo Amor que bate e fica Eu tô umas liritas Eu tô, eu tô, eu tô na sua fita Amor que bate e fica Eu tô, eu tô, eu tô na sua fita Amor que bate e fica Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô na sua fita Amor que bate e fica Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô na sua fita Aê, que maravilha Obrigado Léo Lacerda Boa noite, meu amigo Boa noite Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus É um prazer imenso te receber aqui no Sábado Show novamente É sempre uma alegria, né? Ter pessoas especiais assim como vocês aqui, viu? Muito obrigado Eu que agradeço a oportunidade novamente de estar aqui A TV Sinec junto com o Vani Ferro, né? Um abraço à TV Sinec Muito obrigado por abrir as portas, né? Pra todos nós Obrigada, meu amigo Léo Lacerda Seu CD é novo aqui, pelo que eu tô vendo As músicas estão disponíveis na sua música, é isso? Sua música, YouTube, palco MP3, Instagram, Facebook Olha, que maravilha E quem quiser contratar É Léo Lacerda Sempre romântico É, olha que show de bola, hein? Quem quiser contratar o show de Léo Lacerda É 011-999-5582-25 Maravilha Ou se a galera esquecer, entre em contato com a LPV Produções e Eventos e a gente entra em contato com você Com certeza 011-948-568-395 011-019-8149-3641 O telefone é de sucesso Com certeza! Léo Lacerda Léo Lacerda, sucesso pra você, meu querido Léo Lacerda Bom demais, né galera? É Sábado show, trazendo sempre o que há de melhor pra vocês aí Vem você pra cá também, divulgar o seu trabalho, né? Entra em contato com a gente aí E vem fazer parte dessa história de sucesso E agora com vocês aqui Ele é de casa, já faz parte da casa É a segunda vez que ele tá vindo aqui no sábado show, correto? É a segunda, né? É a segunda vez É Ele é show de bola Grande cantor, grande compositor Com vocês Cantando e encantando Nunes Ribeiro É tudo diferente! Show! Show! Tenho pensado na natureza Que o homem está destruindo No nosso planeta água Nossos rios estão poluindo Nossa fauna e nossa flora Que estão em extinção Tudo por causa da ganância E da falta de união Tenho visto que a catiga Está virando capoeira Amazônia e Mata Atlântica Só se vê grandes clareiras Muita gente sofrendo E árvores no chão Tudo por causa da ganância E da falta de união E da natureza Quanta beleza Que tem você Mãe natureza Minha vida certamente Já eu quero viver Mãe natureza Mãe natureza Quanta beleza Que tem você Mãe natureza Mãe natureza Minha vida sertaneja Já eu quero viver Mãe natureza Já chegou a hora Já chegou a hora Vamos plantar agora Pra semente nascer Mãe natureza E da natureza Mãe natureza Quanta beleza Que tem você Mãe natureza Mãe natureza Mãe natureza Minha vida sertaneja Já eu quero viver Vamos curar a terra Preservar o verde Pra melhor viver Pois já chegou a hora Vamos plantar agora Pra semente nascer Pois já chegou a hora Vamos plantar agora Pra semente nascer Nunes Ribeiro Ao vivo pra vocês galera É tudo diferente O que ia acontecer É tudo diferente Entre você e eu O que corre em minhas veias Também corre nas suas Você é da minha geração E eu sou da sua E quando a gente faz amor A gente vai à loucura Ninguém faz amor Como a gente com tanta loucura É tudo diferente O que ia acontecer É tudo diferente Entre você e eu A nossa história A nossa história Vem da infância Quando ainda Éramos crianças Meu amor É tudo diferente É tudo diferente O que acontece É tudo diferente Entre você e eu E quando a gente faz amor A gente vai à loucura Ninguém faz amor Ninguém faz amor Como a gente com tanta loucura Meu amor Meu amor Foi isso De maio Eu não lembro não 11 de maio Porque dia 12 Foi dia das mães Eu comecei no sábado Foi dia 11 Foi dia 11 de maio Graças a Deus Através de eu ter vindo No seu programa Apareceu bastante trabalho Também Olha que maravilha Por isso que eu não vim Outras vezes A Vani me convidou O pessoal de casa Eu estou sempre convidando E você Graças a Deus Ocupado Trabalhando bastante Graças a Deus Minha gratidão Meus agradecimentos A Vani Ferro Léo Poeta Lucy Silva Valentim A minha produtora também Divulgadora Acessora Nilza Tiffany Que está em casa Nilsa Beijo minha linda Dá uma força absurda No meu trabalho Faz tudo por mim Coitada É muito bom a gente ter amigos Demais É muito bom a gente ter amigos Estendendo a mão para a gente E eu fico feliz Em ver que você está Andando Correndo Graças a Deus E não pode parar não Nunes E você merece sim Todos que estão aqui Merecem Com certeza E é um prazer imenso Ter você aqui junto com a gente E fazendo parte Da Nova FM São Paulo Isso é bom demais Nunes Suas músicas Estão disponíveis Nas plataformas Palco MP3 Instagram Youtube Facebook Ah tem um monte de coisa Nunes Ribeiro Nunes Ribeiro E a galera quiser contratar É só entrar em contato Com a LPV Produções Falar aqui com a Vani Ferro Léo Poeta E vamos que vamos Fazer shows aí Com certeza LPV Produções e Eventos 011-948-56-8395 Ou 019-981-493641 Aproveitar Meu amigo Lino Produções Tu viu né Lino A galera aqui É show de bola Fica de olho aí Fica de olho Ô Lino Quer fazer uns modas de viola Chama o Nunes Ribeiro Quer fazer A gente tem a banda também Se quiser a gente faz uns modão O que ele escolhe né Então é isso Nunes mais uma vez Obrigada meu querido Sucesso pra você Que Deus te abençoe Cada vez mais Amém E vocês podem contar Com a gente sempre Com certeza Eu sei O pouco que a gente faz A gente faz com amor E carinho né E a gente tá aí Pra se ajudar né A gente ajuda Um ao outro Ô Vani A minha vida tem mudado Bastante Desde o ano passado 2018 pra cá Justamente através Desse conhecimento Que eu vi buscando né De rádio e TV Da Vani Ferro Que eu falei agora Do Léo Poeta Do Valentim A Lucy também Que faz um trabalho Super bacana Sim E repito novamente Porque é muito raro Você encontrar pessoas Que façam O que vocês estão fazendo Pela minha carreira Né Muita gente não sabe A galera de casa Vocês não sabem O que essa galera faz Por mim Graças a Deus Sou abençoado Obrigado E a gente faz Com muito amor E carinho E a recompensa É ver vocês brilhar Cada vez mais Nunes Nossa Com certeza Valeu meu amigo Fica com Deus Vai com Deus Valeu Nunes Ribeiro Aqui no sábado show Ao vivo É isso gente A gente tá chegando No finalzinho hein Agora é com muito prazer Que eu convido Essas duas pessoas Maravilhosas Pra vir aqui E dar um alô pra gente Né São parceiros da gente Amigos Irmãos Né Confidentes É isso mesmo É com muito prazer Que eu convido aqui Pra bater um papo Rapidinho Valentim Souza E Lucy Silva Divulgações Eita Cheguei Cheguei Tudo bem Valentim Tudo bem Valencia Muito obrigado Eu vou ficar no cantinho Aqui Eu fico no cantinho Aqui ou no meio Tudo bem Lucy Fica no meio Aqui Fica chique Melhorou né Melhorou né Poderoso Ó paícida Sábado 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 você tira Eu vou sair correndo Eu vou sair correndo Eu não arrumei meu cabelo Hoje gente É por isso Vanifera Muito obrigado aí Pelo espaço né Show de bola Sou eu que agradeço A presença de vocês Valentim Souza Tem um programa Em quinta-feira Aqui na TV Cinec Se chama Programa Amor Valente Show Foi ele que abriu as portas Pra Galega aqui Viu Se eu tô aqui hoje E já passei por outros lugares aí É graças a ele Graças a Lucy Graças a turma da Cinec Aqui Andréia Rodolfo Né A Janaína Sem vocês Eu não seria nada Com certeza É aquilo que eu costumo falar Vanifera Sozinha a gente não consegue Alugar nenhum né Não Não consegue Muito obrigado aí Pelas palavras Mas assim A gente só tem um pouquinho Cada um Como é que chama Somando né Sempre somando Sim Isso é muito bom Com certeza Acrescentar né Então assim Tanta galera bacana aí Procurando Procurando espaço né Eu digo assim Porque quando eu comecei Eu andei tanto Pra encontrar o espaço Eu encontrei né Lá em Caíras né Um cheiro aí Pra galera lá Da onda FM de Caíras Do Grupo Amix Beijo pra todos Então assim A gente vê aquela Cara bacana lá Aquele cara bacana O Léo Poeta mesmo Ele fez parte aí Fez parte não Faz parte aí Do programa O Moro Valente Show né Ele faz parte Da grade do programa Mesmo sem querer Sim Então quando eu vim Pra TV Sinec Há um ano e pouco atrás né Eu precisava de um cara Cantar-se né Sim E eu convidei o Léo Poeta E ele não pensou duas vezes Falou que ia nós começamos Então isso é muito bom Eu que tenho que agradecer É maravilhoso O apoio de vocês E a Lucie também Tá com a gente Dentro do primeiro dia Tá sempre junto né Sempre junto né E eu vou gravar um CD O CD não O LP Daqui a uns 5 anos Tô ajeitando aí Eu vou Vai voltar o LP E eu vou gravar Você vai deixar eu fazer parte? Com certeza Com certeza E a Lucie também? Com certeza Vai ser show hein Isso Tá convidado O Léo Poeta O Lúcio Ribeiro Toda a galera que tá aqui Eita coisa linda hein Essa Esse aí eu pago pra ver Oi Valentim Pode falar O espaço tá né Isso Tá corrido né É quinta-feira A gente tá aqui no programa O Mô Valente Show Ela olhou Quinta-feira no programa O Mô Valente Show Tem a nossa amiga Giovana Giovana Castro Giovana Castro Felipe Brasil Felipe Brasil E eu E tu Maravilha Ô Janaína Tem como soltar aí Uma musicinha pro nosso amigo Dança gatinho Dança gatinho Dança gatinho Dança E vai moendo Vai moendo Vai moendo Vai moendo A inveja matando E meu sucesso crescendo Vai moendo Vai moendo Vai moendo Vai moendo A inveja matando E meu sucesso crescendo Eita moído da gola Isso é grande Brasil Olha o sucesso Novo aí Entra gente lá em casa O Zóio Fica braxão Se me vê com amizade Já disse Tu namora É desse jeito que eu gosto Chega Janaína Eu beijo Eita coisa linda É Kenny de Brasil Aproveitar e mandar um beijão Pra ele Toda a galera lá de Esse cabra aí É o Kenny de Brasil Lá na cidade de Serra Talhada Pernambuco Que tem esse motão aí Que faz a abertura Do programa O Mô Valente Show Inveja Mata E um monte de coisa aí Por aí fora Show de bola Beijo pra você Que vem de Brasil E toda a galera aí De Serra Talhada Serra Talhada Serra Talhada Valentim Souza É top Né galera Valentim Muito obrigada Eu que agradeço Fala o horário Do seu programa E ainda é sexta-feira Também O programa de rádio Ela tá me olhando Ó Toda quinta-feira Das 18h às 19h Aqui na tvsinec.com.br Programa O Mô Valente Show Né E toda sexta-feira Das 6h às 8h da manhã É Rádio Onda FM 87.5 Na cidade de Caeira São Paulo Tá bom Toda sexta-feira Acordando Caeira Programa Sou brega Quebrando tudo E eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Já falei Já falou Valentim Obrigada mais uma vez Obrigado viu Cheira no coração Cheira no coração de vocês Tchau Fui A Lucy Silva Divulgações Não pode ficar aqui Oxê Tem que voltar Pode ficar aqui Lucy Quer mandar um beijo Pra alguém Fazer uma declaração De amor Eita É Manda um beijo Pra todo mundo Pra todo mundo Da live Do Facebook Aí Um grande beijo Pra todos Maravilha Lucy Silva Divulgações Olha aí galera Esse é o sábado show E agora Eu vou convidar Toda essa galera linda Lucy Obrigada minha linda Obrigada Valentim Eu que agradeço Obrigado viu Depois falam Que eu falo muito Ó Valentim Fala mais do que É Tão falando Que a gente fala bastante né Eu acho que eu aprendi com ele Bom gente É isso Eu convido todos vocês aqui Todos os nossos convidados Pra vir pra cá Léo Poeta Né E É o seguinte galera Esse cabelo aqui ó Fez aniversário dia 11 de julho E agora eu quero convidar toda a galera Pra cantar parabéns Pra Léo Poeta ao vivo Aqui no sábado show Olha aí ó Vamos cantar parabéns Vem Mirela Mi Então é isso gente Uhul Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Pro Léo Poeta nada Então como é que é Então como é que é É É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora, é hora, é hora, é hora Ha, tra, gato Leopoeta, Leopoeta Valeu gente E agora Leopoeta encerra o programa cantando Então me forró Valeu gente, beijo no coração A gente sabe que vem se Deus não quer Valeu Leopoeta 2019 Vai Leopoeta Leopoeta Quero meu nome espalhado pelo mundo Em um segundo fazer o mundo girar Quero deixar a certeza do que fiz Gente feliz toda vez que me escutar Quero acabar com a dor e a tristeza Levar beleza quem tem mal no coração Fazer canção e o ritmo e a harmonia Leve alegria aos quatro cantos da nação Peço licença pra falar do que é bom E no meu tom contagiar o mundo inteiro Não fui primeiro a erguer essa bandeira Mas é a primeira do Poeta dos Vaqueiros Quero meu canto disfarçado em alegria Que cada dia faça mais alguém melhor Só é pior quem não está empenhado Mas meu legado é eu nunca andar só Sou boiadeiro, sou boiado e brasileiro Sou nordestino, sou nordeste, sou guerreiro Sou vaquejada, sou toada e toadeiro Estão me chamando de Poeta dos Vaqueiros Sou boiadeiro, sou boiado e brasileiro Sou boiadeiro, sou nordeste, sou doadeiro Sou vaquejada, sou toada e toadeiro O Valentim faz igual Oi! Fala, Janaí! Como é que é, Valentim? É um vaqueiro, é um vaqueiro, é um vaqueiro Em cada canto que se encontre um boiadeiro Seja um vaqueiro com berrante empunhado Tocando o gado nas estradas do sertão Com o coração que muito sofre apaixonado Em cada casa onde exista uma janela Que fique nela alguém esperando o amor Que por favor leve um galho de rosa Que dá uma prosa e foi por ela que voltou Cada fazenda que seu dono seja amigo Que inimigos o vaqueiro não suporta Quer ver a poça que você perde seu gado Mas bem tratado, de todo jeito ele volta Quer ver a poça que você perde seu gado Mas bem tratado, de todo jeito ele volta Sou boiadeiro, sou boiado e brasileiro Sou nordestino, sou nordeste, sou guerreiro Sou vaquejado, sou doada e doadeiro Tão me chamando de poeta dos vaqueiros Sou boiadeiro, sou boiado e brasileiro Sou nordestino, sou nordeste, sou guerreiro Sou maquejado, sou poeta e toadeiro Tão me chamando de poeta dos vaqueiros Sou boiadeiro, sou boiada e brasileiro Sou nordestino, sou nordeste, sou guerreiro Sou maquejado, sou toada e toadeiro Tão me chamando de poeta dos vaqueiros Senhor! Chega, menino! Valeu, galera! Olha o balançado! Só no dois pra lá Tira-se pra cá Valeu, 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 valeu